Boa noite para você que está chegando agora. A gente vai começar uma live hoje incrível, dos nossos episódios aí do mês de abril, falando sobre crenças limitantes e empreender a coisa de mulher, sim. Eu vou chamar nossa convidada aqui para que ela também já comece a entrar e já dê boa noite para vocês que já estão entrando. A gente também está transmitindo no Facebook, então quem convidando aqueles olhos dela. Oi, Fabrícia, boa noite. Que maravilha estar aqui com você, gratidão. A gente vai ter um pouquinho de eco. Eu vou tentando abaixar um pouco de um lugar para o outro, para a gente tentar ver se isso dá um eco menor, tá bom? E a gente vai tentando administrar aqui conforme quando um estiver falando, fecha o fone de outra transmissão para ficar mais fácil, tá bom? Ok. Muito boa noite para quem está aqui presente. A gente já viu aí algumas pessoas entrando, o Lu, o Dolpho, o Tel, a Regina. A Regina mandou aí, Cris, mulher power. Beijos. Somos power. Somos power. É isso aí. Hoje a gente vai conversar com essa maravilhosa mulher, inspiradora, que eu tive o privilégio de conhecer através do meu outro empreendimento, né? Quando eu estava na outra empresa, quando era representante da marca do outro e agora a gente vai conversar sendo representantes cada uma da sua marca. Então é uma grande satisfação estar com essa convidada. Ela é uma grande fonte de inspiração mesmo. A gente se conheceu num momento diferente da vida e agora a gente jamais perdeu o contato e agora estamos aí fazendo uma jornada conjunta e acredito muito que os próximos trabalhos e comentários e projetos a gente vai ter aí muita coisa para trilhar. Então eu vou me apresentando um pouco e depois eu passo a palavra para a convidada se apresentar e a gente começa a nossa rodada de bate-papo. Eu me chamo Patrícia Mota, tenho 47 anos, tenho 27 anos de movimento corporativo e há sete meses estou aí na jornada de empreender. Estou fazendo a transição. Teoricamente eu fiz a transição toda já, né? Agora é a minha transição emocional, de independência, de crenças limitantes, né? Os términos das crenças e a gente fazer aí a reprogramação daquilo que hoje não faz sentido para a minha vida e que não vai fazer sentido para as pessoas que eu quero deixar o meu legado. Então é aí o que a gente menciona de que é o reaprender para aprender, né? Ou co-criar um novo presente para ter um futuro brilhante ou um futuro que tenha a ver com o que você quer deixar de legado. Eu tenho aí algumas coisas para deixar de legado e acho que agora a jornada está mais próxima disso, né? Tenho muita honra de ter vivido o que eu vivi nas corporações. A gente não pode esquecer do que aprendeu, do que viveu, e a gente vai fazendo isso sempre, honrando as coisas. Hoje o meu foco está na minha consultoria junto com o meu esposo e é uma consultoria contábil empresarial para micros e pequenos negócios, né? Então é o nosso foco, é fazer com que a economia gire em torno do micro e pequeno negócio. Ah, você não aceita médio negócio? Lógico que sim, né? A gente sempre vai estar de braços abertos para todos os empresários e empreendedores aí que venham a surgir ou que estão com dificuldade de tirar o seu sonho do papel. Mas é importante a gente honrar o pequeno e médio, né? E o micro negócio nesse país. Porque é o que gira aí a economia do nosso país, é o que eu acredito muito que daqui para frente é o que vai fazer a economia mundial girar e não é só aqui no nosso país. A gente está vendo aí as grandes marcas quebrando pela pandemia, quebrando pelo todo esse movimento econômico mundial de crise e a gente precisa valorizar o pequeno e o micro negócio e mais do que isso, profissionalizar, que eu acho que é o grande barato da história, né? Eu acho que a grande jornada, eu sempre sinto isso, que as pessoas têm esse receio dessa palavra profissionalização, né? E eu gosto tanto, assim, então, acho que a gente tem tanta coisa para oferecer como profissional, como expert em habilidades que tem e que às vezes acha que não tem. Então, às vezes, converso em network feminino, principalmente, vejo esse medo que as mulheres têm de dizer que são empresárias, né? Então, vão preencher uma ficha e aí colocam vários nomes menos que a empresária. E o homem coloca como empresário, assim, super fácil. Então, eu acho que é esse movimento que eu quero transformar na cabeça e no mundo dessas mulheres que, sim, não tem problema nenhum em se sentir e atuar como empresária, né? Que não é egocentrismo nenhum e que realmente é um receber mesmo do universo e ser muito protagonista disso, né? Tipo, agarrar isso com muito amor e tocar aí um grande legado para o mundo. Então, muito bem-vinda, super feliz, tô até um pouco nervosa de estar aqui com a Cris e fique super à vontade que a palavra é sua, Cris. E aí, Patrícia, que delícia estar aqui com você, com os paus que estão entrando, meus, seus. E, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu honro demais a sua história, que eu honro a sua coragem, a sua ousadia de viver o que faz sentido para você. Esse é um dos grandes passos que uma empresária faz quando ela decide estar dentro do plano da vida dela. Então, honro a sua história, a sua trajetória no mundo corporativo. Honro a sua decisão, seu momento de transição. Esse é enfrentar um novo, se adaptando a todo o movimento que esse processo traz para você. Parabéns! E você também inspira muitas mulheres, me inspira. A sua coragem faz com que a gente acredite que é possível e que todas as mulheres podem mais dentro desse universo do empreendedorismo. Inclusive, quando eu iniciei a minha carreira profissional no mundo corporativo, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas no mundo corporativo, a minha, vamos dizer, instituição, mãe, professora, que absorveu o meu talento, que foi uma instituição financeira, lá eu estive durante cinco anos, e eu atuava exclusivamente, diretamente com microempreendedores. Na construção do plano de negócio, do fluxo de gasto, de calcular a DR, e ensinar eles a serem profissionais, a terem uma postura empresarial para que seus negócios viessem a fazer a curva de crescimento e eles expandirem. Então, assim, que honra estar permanecendo, na verdade, conectada a você, que tem uma causa nobre, que tem um foco nobre, e que realmente vive o seu processo de transformação, para, nessa noite, nos conectarmos com tantas pessoas que, assim como nós, têm esse mesmo objetivo em comum, em usar o seu dom, o seu talento maior, para promover, realmente, um movimento de criar, na verdade, de construir um legado que impacta diretamente na vida das pessoas, gerando uma expansão de consciência, uma ampliação de visão para um contexto que, hoje, é tão fomentado no nosso país, que é o empreendedorismo. E dentro de um nicho feminino, dentro de um universo onde tem, ainda, um julgamento não só externo, mas um julgamento interno da mulher com ela mesma, em assumir um papel, uma responsabilidade, em trazer a voz dela, de empreender e de alcançar resultado com isso, fazendo do seu jeito, de forma inovadora, mas trabalhando a sua energia feminina para produzir esses resultados, dentro dos seus negócios, no que ela escolhe fazer. Então, gratidão a você, Patrícia, porque, hoje, o meu universo é exclusivamente empresarial, dentro do meu instituto, e também atendendo as empresas através do processo de consultoria, desenvolvendo os times e as pessoas em todos esses departamentos, e fazendo a mentoria para executivos e executivas, unindo esses dois universos, essas forças, essas energias masculinas e femininas, que habitam em cada um de nós, com harmonia, para que todo mundo possa somar dentro dessa construção e impactar realmente o nosso mercado, que hoje está no movimento de mercado 4.0, que a gente tem uma automação aí acontecendo e que exige, não só dos profissionais que entregam dentro das nossas empresas, mas também do empresário, um novo olhar, uma visão sistêmica, e como ampliar a sua consciência, a sua expansão, as suas crenças, para continuar crescendo. É isso mesmo. A gente tem muito a relação tecnologia, né? A gente usa muito a questão inovação, não é, Cris? E a inovação vai ser sempre o nosso grande desafio, né? E desafio no bom sentido, a gente tem que sempre estar antenado e tem que estar reciclando e isso é para o mundo corporativo, para a gestão de pessoas, para os empresários, para os micro empresários. Então, tem que estar antenado. A pandemia veio aí para mostrar para a gente que quem estava meio alienado, né? Teve que correr atrás em pouco tempo, porque senão ia ficar fora do mercado e fora do faturamento, né? Então, a gente percebeu isso de uma maneira expansiva. Eu acho que foi bom para muita gente na relação de movimento. Não em questão de tudo que a gente viveu, das perdas financeiras e perdas de vidas, mas na questão de movimento. Precisou ter um movimento radical para que também algumas pessoas se movimentassem. Então, isso para mim acho que faz um grande sentido, né? Ainda a gente percebe essa coisa ainda muito mais dentro das grandes marcas ou das grandes corporações, até por questão de verba, de investimento. Mas a gente também teve um conceito coletivo de algumas marcas que criaram um marketplace coletivo. Então, que abriram seus marketplaces para a coletividade do microempreendedor. E é muito nessa pegada que eu me inspiro, assim, quando eu falo de que a gente quer investir, que a gente quer se doar e servir todo o nosso profissionalismo e o nosso conhecimento de carreira, de gestão de negócios, para o micro e pequeno empreendedor poder fazer a gestão de negócios dele e pensar nessa prosperidade. A gente tem essa dificuldade cultural, aí a gente vai voltar na história desde 1500, mas aí a gente sabe que isso é vantajoso politicamente e socioeconômico de ter um povo que tem um mindset de escassez financeira. E quando a gente pensa em questão de macroenergia, de macro universo, o nosso país tem um benefício abundante, né? A gente consegue produzir em grande escala, a gente consegue, e aí isso eu digo de comida, em coisas que são primárias e são necessárias de sobrevivência humana. A gente tem água ainda muito maior em grande quantidade até comparado aos outros países e continentes, e a gente tem esse mindset de escassez, né? A gente vive achando que vai, que é pouco, a gente vive achando que não é suficiente, a gente vive achando que não é capaz, que não é. Então, é uma grande crença limitante a palavra escassez e o sentimento que ela traz na vida de cada um. Eu vejo muito isso muito forte emocionalmente nas pessoas e vejo isso muito forte na questão financeira, né? O quanto as pessoas carregam pedra ou giram a roda de uma maneira tão pesada quando diz gestão financeira, controle financeiro, e que pode ser tão simplificada. Eu brinco que é óbvio que tem gente que gosta de vender dificuldade para vender facilidade, né? Ou gosta de criar dificuldade para vender facilidade. Eu não curto isso, então, acho que a gente precisa desmistificar essa coisa de que, nossa, precisa ser o Einstein da tecnologia para entender de números, ele precisa ter a cabeça muito lógica para fazer a gestão financeira pessoal algo financeiro do negócio, né? E a gente financeira para o familiar e é tão diferente isso, né? A gente pode fazer isso de uma maneira tão amorosa consigo e para com os que nos rodeiam, né? E eu sempre digo e hoje vivencio muito essa questão de quanto eu estou conversando com um empresário e falo sobre gestão financeira, ele muda de assunto. Ai, não, não quero ver planilha, não quero ver aplicativo. E a gente precisa mudar porque isso é o coração do negócio, né? E isso vai fazer a coisa prosperar, né? E quando a Cris traz a questão da da nossa gestão 4.0 ou da nossa cada vez mais as tecnologias inseridas em tudo, a gente também precisa entender que se a gente não tira esse bloqueio, a expansão não acontece, né? a nossa marca fica estagnada ou fica sofrida, né? Aquela coisa de que eu trabalho muito e não vejo o resultado, no final do mês eu não sei onde que está o lucro e prejuízo. E isso serve para todos os empresários, prestadores de serviços, produtores de algum bem de consumo, né? algum produto que é físico ou não. E eu sempre trago isso, assim, do quanto esse sentimento de escassez prejudica essa relação com o dinheiro, né? O quanto isso faz com que realmente seja escassa. Sendo que a gente tem uma abundância, o universo é abundante, a natureza é abundante, né? É uma construção equilibrada, né? A gente que precisa acreditar nisso, de que a coisa é equilibrada. E acho que você tem muito para trazer isso até pela sua experiência de mentoria, de treinamentos com os gestores executivos que precisam também criar essa questão com os seus liderados, né? Porque tem aquela história de que a meritocracia dentro de uma corporação muitas vezes fica só nessa coisa do número e a pessoa às vezes recebe essa promoção e continua se sentindo escasso, né? ou infeliz ou não funcionando. Então, acho que isso tem muito a ver também com o mundo tanto corporativo como o mundo empreendedor, né, Cris? Sim, Patrícia. Exatamente. Todo esse contexto que você sabiamente se planou agora, né? Trazendo esse movimento desse inconsciente coletivo que tem todo esse interesse por trás de acreditar que o universo é escasso. De acreditar que você não vai fechar a conta porque vai faltar. E aí, a gente deixa de atuar sempre dentro da lei do mínimo esforço para gerar um resultado macro, para gerar um resultado significativo, para gerar um resultado sustentável. Eu identifico muito isso dentro dos processos, em alguns movimentos que a gente atende, principalmente quando a pessoa já usa a expressão eu preciso. Muitas pessoas me procuram num movimento assim, eu preciso estruturar, eu preciso fazer, eu preciso gerar mais lucratividade, eu preciso aumentar o faturamento. Então, o eu preciso já é uma linguagem de uma mente escassa, já é um padrão que está programado naquela mente de focar no que está fora. Então, se eu foco no que está fora, eu foco na falta. me faz falta, eu não tenho. E como tudo é energia, é fluxo, eu vou receber mais desse movimento porque como eu penso e como eu sinto, é como eu crio, é como eu manifesto a realidade ao meu redor. Então, os resultados dos microempresários, os resultados das empresárias mulheres, os resultados das macroempresas e todos esses ecossistemas que fazem com que essa energia gire, essa energia da abundância, da prosperidade, porque o dinheiro em si, ele é símbolo, não é? O cartão, o papel, ele é apenas um símbolo, um símbolo de troca e é assim que as coisas funcionam aqui, mas isso tudo é uma energia que se conecta à sua causa, com o que você constrói, com o que você se compromete a entregar. E aí, a gente já entra no universo da crença, a gente já entra no universo de como os meus resultados se mantêm sustentáveis e de como esses resultados em algum momento caem, estagnam, porque se parou de crescer, está caindo, está decrescendo e aí você se percebe vivendo uma mesma história. É para esse ponto que a gente quer chamar a atenção de vocês que estão aqui conosco na live assistindo. é o ponto em que o padrão que está programado na sua mente se repete e o nosso convite é para que você, empresária, para você que está empreendendo, que está pensando em fazer a transição de carreira, comece a trabalhar um movimento de autoconsciência para entender como você pensa, ao que você se conecta e quais são as verdades internas que fazem você ter a vida, o resultado do seu negócio e o seu resultado em todas as áreas da sua vida. Porque, Patrícia, eu gosto de falar sempre que a vida é uma grande professora, é uma escola e não dá para a gente desenvolver, não dá para a gente fazer, mentorar alguém acreditando que ela está dividida em partes, como se fosse um bolo que a gente fatiou. Nós somos um sistema também integrado. Então, quando a gente fala de desenvolver o negócio, de olhar para a mentalidade empresária, para olhar para um contexto específico que é o universo feminino, nós estamos falando de um ecossistema que envolve várias nuances dentro dos pensamentos e emoções e de como foram construídos esses pensamentos e emoções. E, a partir daí, essa mulher, essa empresária, esse microempreendedor, médio, ou, inclusive, um empreendedor que já escalou e que tem uma história, mas que se encontra num ponto de resistência do seu negócio e não consegue mais avançar ou volta para uma mesma repetição de uma história anterior, só que uma em outra empresa, em um outro contexto, com outras pessoas. Então, se isso está acontecendo na sua vida ou se você já viu isso acontecer na vida de outra pessoa, o movimento é parar para olhar em que ponto essa história se repete e qual é a história que eu estou contando para mim. é na história que você conta para você, na história que você conta da sua empresa, da sua carreira, dos seus resultados, do seu faturamento, da sua lucratividade, do nicho que você escolhe atuar, seu serviço, seu produto, que você encontra quais são essas crenças. Porque tem desafios nesse caminho e nós temos que encontrar um caminho no meio. Primeiro, as crenças existem e elas não são só limitantes. Nós temos muitas crenças fortalecedoras, que são as crenças impulsionadoras, que é o movimento de olhar para a sua força, para o seu potencial, para o seu poder e potencializar isso. E existem as crenças limitantes, que podem ser reais ou irreais, que podem estar sendo alimentadas pela sua história, pela história que você conta da sua própria história. E essas crenças, você nem pode saber quais são. Também, você pode não ter consciência delas. Então, como trabalhar, como mudar o mindset, de escarça, e se eu não tenho consciência nem que eu sou escassa? Se eu não tenho consciência que eu estou construindo e lá na frente eu ativo alguma memória interna do processo de como foi construída essa crença e desconstruo tudo o que eu já conquistei. Então, é bem profundo e bem complexo o movimento de crença. Eu quero também trazer, Patrícia, se você me permite, que é um tema que inclusive é muito batido. porque como a gente tem esse movimento de muita informação agora, com a tecnologia, com esse mercado 4.0, nessa adaptação da inteligência artificial e a gente se adaptar a pensar diferente, a fazer coisas novas, de forma diferente, e vir por pensamento mais criativo, mais disruptivo, inovador, a gente deixa de se conectar com o processo mais importante, de ser autoconsciente sobre quem nós somos e de olhar não para o que eu tenho e começar a ampliar, sair do papel de eu tenho e olhar para o seu eu observador visualizando o contexto de forma sistêmica, de forma integrada. Aqui começa um processo que eu gosto muito de falar investigativo. Porque você vai para todas essas plataformas, para as redes sociais e eu honro demais, porque graças a essas plataformas nós nos conectamos, aprendemos, mas é importante escolher conteúdo qualificado. Então, não é todo mundo que vai falar sobre crença limitante que vai trazer para você um aprofundamento, um embasamento de você se achar nesse universo, transformar esse processo em autoconsciência e ter as gotas de consciência que vão trazer para você a clareza de qual é a crença que hoje, no ponto atual que você está, traz resistência para a sua evolução, traz a resistência para a expansão do seu negócio. Então, eu quero trazer um exemplo específico aqui para vocês que estão conosco, Patrícia. Você tem um alvo, você tem um objetivo e você pensa, talvez, sem ainda ter estruturado bem uma auto-investigação, uma auto-análise e chegar no número X de lucratividade e de faturamento e de posicionamento em um mercado. Aí você atinge aquele ponto. Atingi o ponto, oba, legal, e aí você esquece que você é um ser em evolução e expansão e a sua atividade também. Você pode escalar essa atividade. Sabe por quê? Porque quando você chega no movimento que você quer, você aciona um mecanismo, se você não estiver se desenvolvendo, se você não tiver uma mentora como a Patrícia para auxiliar você a fazer a gestão financeira e que você corre risco agora de não ter mais o que você conquistou. Porque quando você começa do zero, o risco é menor, o impacto é menor. E nós não somos, não nascemos com uma programação para resistir ao desconforto. O que tem no nosso cérebro e na nossa mente é uma resistência ao desconforto. Então, o processo começa investigando o que causa essa resistência e olhando para você. Porque quem constrói, quem desconstrói, quem conecta, quem desconecta, quem atrai e quem bloqueia a prosperidade, a expansão e a abundância. E aqui eu não falo de prosperidade só em termos de símbolo. Eu falo em termos de autorealização, reconhecimento, consciência de que você vai falhar e nos sete níveis de riquezas que é outro tipo de expansão. Porque o símbolo é só a energia que se está conectada com uma intenção própria, genuína, de geral, bem maior, não falta na sua vida. Então, é ter consciência de que como a grama nasce, a flor brota, o passarinho se alimenta, a energia vai fluir para você. Então, se a sua escolha é ser uma empresária, comece olhando para você e quais são os pensamentos e o que você acredita que você é. É isso mesmo, não é isso mesmo. É a história do que o universo a natureza se reprograma e se reconstrói num fluxo natural. A gente pode exemplificar tudo isso que você falou até com o que a gente viu o ano passado das queimadas no Mato Grosso, no Pantanal. E se você vê hoje a natureza temora às vezes para reconstruir, sim, regenerar, mas existe a energia da reconstrução, da regeneração. e quando a gente fala de abundância, a gente diz em abundância no contexto todo, de prosperar no contexto todo, como ser humano, como o bem, como você ter o seu legado, ter o seu propósito de vida, e aí seja na maneira que você escolher ou como CLT, ser no corporativo ou ser empreendendo, o que a gente acredita que tem que ser feliz. é uma jornada a gente às vezes escuta assim, mas romantizam muito. Mas eu acho que a gente precisa entender e fazer essa maré de coisas boas, porque as pessoas fortalecem muito o negativo, lembram muito da crítica, de apontar o dedo para o outro, de desmotivar o outro, de às vezes a pessoa está feliz e está começando a movimentar da maneira dela, no tempo dela, dentro dos objetivos dela, e não é você que vai dizer que se aquilo é pouco ou é muito, e a gente vê o processo contrário muito mais forte. Isso é muito público, até porque a gente tem aí uma energia negativa, forte, com relação à violência, com relação a N pontos, e aí a gente quando começa a trazer a positividade, as pessoas começam a dizer que a gente está romantizando, que a gente está alienado demais do mundo, e o contrário não é, não é quisto como alienado demais ou exorbitante demais, então eu ficar movimentando a minha energia para uma guerra não é exorbitante, eu trazer uma energia de um país para construir um míssil que atravessa um continente, não é exorbitante, então o quanto a gente como humanidade, como coletivo, pensa numa melhora coletiva, e age, que a gente tem que entender muito isso, o quanto a gente precisa ter consciência de agir, parar com discursos só filantrópicos ou discursos politicamente corretos para aparecer, e aí em todas as classes tem isso, e agir, agir verdadeiramente, agir com aquilo que você diz é o que você faz, isso também é uma crença, a Cris colocou da crença positiva e eu acredito que a gente tem muitas independente a espiritualidade, a nossa conexão com algo maior, seja o nome que cada um dê, eu digo que existem ateus que são muito mais espiritualizados do que muitos religiosos, então eu brinco que isso não está ligado a nenhum conceito ou metodologia religiosa, está ligado ao que você entende como uma coisa boa, uma essência que você enxerga dentro de tudo isso que a gente vive, mas a gente precisa lembrar, e eu acho que mais do que isso, ter consciência e autoconsciência, esses dias eu falei com um amigo e disse assim, cara, você está num momento de transição, você viveu N coisas durante um período longo, desafiadores e não tão bons, agora a coisa está vindo de uma maneira positiva e boa, deu tempo de germinar, nascer e colher consigo mesmo, não fique se cobrando, se autoflagelando porque eu não estou dando conta, se autoflagelando porque eu estou não sei o que, autocompaixão, eu acho que é uma das coisas que eu aprendi muito nesse período agora da transição, muito forte comigo mesmo, da autocompaixão, sabe, tipo, tira o peso do ombro, tira essa coisa de eu preciso ser a perfeita, eu preciso ser a que dá conta de tudo, eu não posso dizer não, e isso pode parecer figurinha repetida, que a gente escuta muito isso ultimamente e eu acho que a gente tem que falar porque a mudança só acontece quando o movimento de autoconsciência, de consciência coletiva efetivamente agir, a gente vai mudar isso, então eu ainda brinquei com a Cris falando que o meu propósito maior é eu não tenho filhos, foi uma escolha, mas eu tenho o meu propósito de deixar para as próximas gerações de meninas femininas e aí também está vinculado com os homens porque a sociedade é coletiva que elas não vivam N coisas que a gente viveu e que as nossas antepassadas viveram, que foi muito mais grave do que o que a gente vive hoje se a gente colocar aí 20, 30 anos atrás, a gente traz coisas de poucos anos atrás de que a mulher não tinha CPF, usava o CPF do marido, então a gente tem aí patriarcal forte ainda na nossa sociedade e isso tem conceitos e tem impactos muito sérios em questão de feminicídio, em questão de que a mulher tem que se autoafirmar constantemente, de que ela tem que ir numa delegacia porque está sendo colocada a vida em risco e ela não é vista como tal, como ser humano, então são tantas coisas que a gente tem que fazer um movimento mesmo de que precisa mudar, né, e o precisa mudar não é só de discurso, é efetivamente fazer, né, cada um fazer a sua parte, cada um tentar transformar a vida do outro de uma maneira diferente diferente e isso a gente coloca na questão da abundância em tudo, né, emocionalmente, com um apoio, com uma parceria de trabalho, profissionalizar o outro, nos profissionalizar, autoconhecer, tudo isso é um movimento de abundância, né, tudo isso é fazer com que as próximas gerações femininas não vivam o feminicídio, não vivam, né, a necessidade de estar numa corporação e ganhar 60% a menos do que o outro parceiro que é masculino e não é machismo da nossa parte ou feminismo sem ser conceitual só ou exclusivamente querendo ter o lugar do homem, ninguém tá aqui rivalizando, a gente precisa ter cada vez mais a consciência do coletivo e o coletivo é cada um ter o seu espaço e cada um ser enxergado como, né, não eu precisar ser a sombra de alguém, de um homem pra ser representada como ser humano, eu tenho o meu negócio e eu vou atender um fornecedor e ele pergunta o seu marido vai vir? A gente tem coisas assim ainda, né, um fornecedor, um contrato que você vai fechar e a pessoa pergunta se não tem um homem pra revisar o contrato que você fez, então, são pequenos detalhes que a gente vai deixando acontecer e que não mudam e que energeticamente traz um peso pra mulher. energeticamente é cobrado essa conta com a gente. Eu brinco que a gente tem coisas que você nem percebe que você mudou, então, instintos que são característicos da mulher deixam de ser percebidas por nós mesmos porque tá engessando, tá calando, né, eu tinha algumas vezes algumas sensações de concretando, sabe, aquela coisa bem de concreto mesmo, tipo, tô tendo que botar uma armadura porque não pode mostrar que é menininha, não é, não pode dizer que tá com dor, não pode dizer que, ah, mas hoje você tá com mimimi, então são coisas que vão fazendo com que o emocional feminino se adoeça, não é, e a gente precisa verdadeiramente atuar na mudança, não é, e não só ver a coisa de discurso, de campanha política, de campanha de marca, de marketing e não de atuação efetiva, efetiva nos macros, macros, macrosociedade, macroperiferia, macroeconomia, a gente precisa efetivamente fazer aí a roda girar diferente para as próximas gerações conseguirem ter aí um prazer que a gente hoje não tem, de repente, de exercer e de ser experto em muitas coisas que a gente muitas vezes deixa de fazer por não ter essa, por sentir mais peso do que prazer, né? Então, acho que isso também é uma coisa que a gente precisa falar. Ser repetitivo, ser às vezes cansativo, porque eu acredito que o coletivo só entende quando vira maçante, sabe? Patrícia, que sabedoria. Eu tô aqui, assim, me deliciando desse papo, tô vendo que o pessoal também tá se deliciando, como é bom a gente elevar o nosso nível de consciência e olhar para a nossa humanidade, né? Pra olhar o ser humano que nós somos. E você trazer, assim, quanto é da maestria esse movimento de ser mulher, né? Eu amo ser mulher, adoro ser mulher e eu nunca abri mão da minha feminilidade em todos os ambientes que eu estive. Eu sempre gostei muito de me sentir e de exalar a minha feminilidade, de ser quem eu sou. Um dos requisitos fundamentais para mim é poder aonde eu estou ser quem eu sou. Viver o meu movimento. E eu me amo absurdamente. Eu gosto dessa crise, sabe? Eu gosto dessa crise que evoluiu, que pagou preços altíssimos, que vibrou e mentalizou e pensou movimentos que fizeram com que ela experimentasse, dor ou frustração, mas com uma crise que não se rende, que não se rendeu para esses movimentos, né? Com uma crise que está fora dessa vibração do inconsciente coletivo, de que a mulher é menor, de que a mulher tem que se limitar, de que a mulher tem que ganhar menos. Não sou feminista, não gosto desse movimento, eu gosto da completude, eu gosto das partes femininas e masculinas que habitam dentro do homem, femininas e masculinas que habitam dentro da mulher se harmonizarem em um momento de crescimento mútuo. Tanto é que meus processos também são direcionados para homens, né? E eu amo demais esses homens que me procuram e que fazem os processos de expansão de consciência comigo, porque eles se permitem olhar para o lado masculino, para a energia masculina, para a energia feminina, somando, expandindo e não nos vendo como pessoas que vão tirar o espaço deles, porque a mulher ela já nasce muito poderosa, Patrícia, a gente já nasce com certeza da vida, então assim, o homem só vem para o mundo através da mulher é muito para eles, né? Então, inconscientemente, esse homem, ele já sente assim, essas mulheres são poderosas demais, e falando sobre pensamento, a forma como a crença se origina, a verdade que vem para a gente, tem muito a ver com isso, sabe? Tem muito a ver com esses conceitos, e eu quero honrar a nossa ancestralidade, honrar essas mulheres que nos permitem hoje ser ainda mais mulher, ter espaço, ter voz, porque teve muita dor, teve muito sofrimento, teve muita frustração, muitas mulheres abriram mão de suas vidas, de seus sonhos, para hoje a gente ter esse espaço, né? E nós trabalhamos dentro desses processos de auxiliar os empresários, de auxiliar inclusive os executivos, e de transformar esses processos de mentorias em processos de cura mesmo, porque o autoconhecimento ele promove a cura, isso não é balela, ele promove a cura, é uma metodologia, é uma técnica, e é um processo, um caminho sem volta, se você vem para cá, passa por essa jornada, por essa existência, sem conhecer você mesma, você não tem nada, você não tem nada, porque se existe, muitas pessoas também, sabe, Patrícia chegam lá, eu não sei qual é o meu propósito, aí tem esse movimento do propósito, aí eu preciso achar o meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito, estou perdida, estou perdida, olha, minha empresa estava num upgrade, agora caiu, e eu não sei se vendo, se não vendo, e eu participo de movimentos, né, com os meus mentorados, que são mais individuais, quando se fala de 11 milhões, quando se fala de bilhões, tá, mas a essência da vida, o propósito da vida é viver, o grande propósito da nossa existência é nos conhecer, deixar a nossa alma expandir, desfrutar, todo resultado, todo objetivo, ele é válido, porque tem um sentido a vida, mas é nesse desfrutar, é nessa construção, de cada nível que você vai atingindo, que está o propósito, esse é o grande propósito, é você aprender, a aprender, a viver, a executar com excelência o seu dom, o seu talento, impactando, inspirando para as pessoas e gerando bem maior valor para essas pessoas, então, eu costumo falar, inclusive, que é lamentável uma pessoa vir para cá, ter essa linha do tempo bem curtinha, porque é bem curtinha, né, eu já estou com 45 anos, quando você chega umas 45 anos, eu não sei o que é isso não, achava que tinha um monte de tempo, mas 5 anos passa super rápido, super rápido, aí você faz um planejamento pessoal, estratégico para a sua empresa também, de 5 anos, achando que vai demorar, e Patrícia, a gente está conectada há mais de 2 anos, passa super rápido, não é esse processo, então, a vida é assim, então, o grande propósito da vida, gente, é viver, é desfrutar, é colocar a sua energia no que lhe dá prazer, como a Patrícia colocou muito bem, no que traz tesão para você, então, é muito importante você promover a sua própria disrupção, a sua própria transformação, quando a gente fala de crescimento, não tem a ver com o outro, as pessoas são apenas mestres na sua vida, elas estão ensinando algo sobre você, que você ainda não sabe, acho que fazem bem, acho que não fazem tão bem, acho que tem uma intenção positiva, e acho que tem uma intenção não tão positiva com você, acho que querem extrair só de você, e não querem doar, quando tem um desequilíbrio de dar e receber, mas todas elas são as pessoas certas, no seu momento atual de vida, quando você está conectada com elas, para promover a sua evolução, para você olhar para partes em você, que você não tinha consciência, e aí, Patrícia, eu aprendi, que nesse processo, de reprogramar, de trazer uma nova programação para a minha vida, de trazer uma nova dança, vamos dizer assim, uma nova música, todas as partes que a gente critica, ou que a gente sente incômodo, que esses mestres trazem para a nossa vida, são partes que faltam na gente, e aí a gente tem que olhar com muito carinho para isso, durante a minha jornada, e eu vou falar agora sobre crença, trazendo um pouco da minha jornada, porque eu gosto de falar sobre o que eu vivo, sobre o que eu experiencio, e eu sou uma investigadora da vida, eu sou uma apaixonada pelo conhecimento, eu amo estudar, evoluir, eu acredito que o conhecimento liberta, quando eu sei mais sobre mim, eu sei mais sobre o outro, porque o outro vai ser espelho, reflexo do que está bom, e do que eu não tenho consciência, do que não é bom em mim, e aí, quando eu me abro para esse movimento, eu começo a investigar um pouco mais, sobre quem eu sou, pra essa ser esse potencial infinito, que já habita dentro de nós, porque é a inteligência infinita, que move a energia, e ela move a energia através de você, e aí você pode trazer a expressão, que sou o ar dentro do seu coração, Deus, não é? Jesus, a energia, a natureza, o potencial infinito, eu superior, como você queira, existe uma soberania, que governa você, com a qual você deve estabelecer, uma relação profunda, porque é ela que traz para você os insights, é ela quem direciona a sua vida, e aí quando você se abre, para viver esse processo de autoconhecimento, de entender que o outro, é o que ele é, e está tudo bem, e você é o que você é, e quando há conexão, e quando há atração, e quando você vive parte da sua vida, naquele contexto, é só para você aprender, o outro está te ensinando, a ser mais você, e quando você desconecta, quando não tem mais sintonia, quando não dá match, né? Com o outro, é porque ele já ensinou para você, o que você tem que aprender, você já ensinou para ele, o que ele tinha que aprender, e aí você segue para o próximo nível. Agora, enquanto você não aprende, enquanto você não olha para os seus pensamentos, para as suas emoções, para essas verdades que tem dentro de você, e as histórias que você conta para você, aí vem um outro mestre, uma outra personagem, para te ensinar a coisa que você ainda não aprendeu. Então, se a história se repete, não é probleminha do outro não, tá, gente? É com você. Sempre será você com você. Sabe? As pessoas me contratam, e aí elas vão em busca de uma varinha mágica. De vez em quando, aparecem as pessoas assim, minhas powers, que estão aqui, meus powers também sabem disso. Eu falo, a primeira coisa que eu falo, não é a Cris, não sou eu, é você com você, é você com você, é você com você. Porque eu só sou facilitadora de um processo que atraiu você, e que você atraiu, porque nesse processo eu sou a pessoa certa para evoluir junto com você. E aí, Patrícia, falando sobre crença, né, sobre negócios, a gente tem que aprender como isso é construído. Eu quero deixar aqui uma orientação, tá, gente? Não trabalhe com dicas, trabalhe com orientação, tá bom? Porque quando a gente orienta, abre, isso tem a ver com o PNL, abre a mentalidade para ouvir, tá? Então, a dica, ela meio que entra por um ouvido, sai pelo outro. E o meu propósito, o propósito da Patrícia aqui, é contribuir para que você saia daqui hoje, maior e melhor, com um despertar, de ser autoconsciente, de olhar para você, sendo auto-observadora, auto-observadora da sua existência. E aí sim, você vai ter tudo o que você decidir, ter. Porque se hoje você está no padrão, no patamar, é você que decidiu ficar aí mesmo. Se você quer ir para outro nível, você tem que encontrar qual é a resistência dentro de você que mantém você aí. Qual é a resistência que mantém você conectado a esse contexto. E qual é o grande movimento que você vai ter que fazer, porque não é mágica. Eu costumo dizer, Patrícia, também, que para ter uma vida boa, você vai ter trabalho. Uma vida boa dá trabalho. Muito trabalho. Você vai ter que dizer não, você vai ter que abrir mão de relações, de pessoas, você vai ter que abrir mão de empresas, de negócios, você vai ter que abrir mão de padrão que mantém você no seu autoconfoto. E a orientação que eu quero deixar para vocês, para vocês mergulharem no mais profundo, do profundo, do profundo do ser, de uma crença, de como ela é criada e gerada em você. Porque esse conhecimento vai trazer para você sabedoria. É a biologia da crença. Esse livro é um livro muito antigo, para quem gosta de estudar, para quem quer esconder, para quem quer ser empresária power, eu aconselho você se manter sempre em movimento de capacitação. Tá? Se conecte com as pessoas que você dá match, com conteúdo de qualidade, para que você aprenda aprenda sobre você, para que você aprenda sobre como funciona a sua mente. E falando sobre mente, a mente não é o cérebro. O cérebro é um órgão. Tá? Que faz com que a gente fale, com que a gente ande, com que a gente sobreviva. Porque ele tem essa programação de fazer você sobreviver e de gerar também novas vidas, de procriar. Por isso, Patrícia, e turminha que está aqui com a gente, é tão difícil estabelecer um novo hábito. Porque nós temos uma tendência a nos conectarmos com o prazer imediato. Então a gente quer prazer, 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 prazer toda hora. Em todos os níveis. E em todas as áreas. E para romper e mudar os resultados atuais que você tem, e para trazer um processo de reprogramação, é uma caminhada. É um processo. Comece conhecendo como isso nasce em você. Porque você tem uma história e a crença era construída através da repetição do que você ouviu na sua infância, do que você ouviu nos contextos, nas comunidades, nas trilhos, como você queira chamar, com as pessoas que você está conectada, com o que você escuta diariamente, com as cinco maiores pessoas que você mantém contato. Porque são elas que formam os seus hábitos, os seus comportamentos. Então, cuidado com o que você se conecta. Olha se essa pessoa tem o resultado que você quer ter. e busque as pessoas com as quais você vai aprender também. E lembre-se sempre de se lembrar que por mais que você saiba, você nunca sabe tudo, você nunca sabe nada. Você tem muito ainda a aprender. Então, a crença é formada por repetição, a reprogramação mental existe, porque o cérebro é um órgão, mas a mente é uma nuvem de informação energética e pensamentos que você retroalimenta aqui. Daniel Gullman costuma explicar e eu sou fã do trabalho dele. Inclusive, no livro dele, Inteligência Emocional, que é também uma orientação que eu faço para vocês que querem mudar a mentalidade de vocês, porque vocês só vão mudar a vida que vocês estão tendo se vocês não estão gostando dela quando vocês mudarem a mentalidade de vocês, os pensamentos e as emoções. Ok? Um pensamento nem sempre vai gerar uma emoção, mas uma emoção sempre vai gerar um pensamento e dependendo do tempo que esse pensamento fique conectado com essa emoção que estabelece-se uma crença. E o nosso querido Daniel Gullman, ele fala que a emoção biologicamente, na fisiologia, ela só fica dentro da nossa mente durante três minutos. Tudo mais que excede sou eu que alimento. Então, é essa nuvem de informação que eu vou mandando para essa mente. Dezessete segundos, dezessete segundos de uma emoção forte constrói o seu amanhã. Então, eu quero esclarecer aqui, trazer uma técnica, uma forma de você começar esse caminho, tá bom? Para todos que estão aqui conosco. Hoje é o único tempo que existe, assim? é essa a realidade. O passado, ele serve como a história, ele tem que ser honrado, mas não é para ser mais olhado, nem visto, nem inclusive sentido. Então, você constrói uma realidade diferente quando você para de sentir o seu passado. Como é que eu faço isso, Cris? Com diálogos internos, você com você, mais uma vez, você com você. Já abri três negócios, quebrei. Então, tem um padrão, uma repetição, que tem algo mais profundo também, que pode ser olhado no movimento sistêmico, através das constelações sistêmicas, do pensamento sistêmico complexo, que vai quebrar os padrões de herança genética, das informações morfogenéticas que você herda ao nascer. Então, tem muita coisa que você já traz com você quando nasce. não foi nem você que construiu, não foi nem uma verdade que você construiu. É biológico. Então, dos seis maiores medos que a gente tem, que a humanidade tem do inconsciente coletivo, que um deles é a escassez, o medo de ficar pobre, eles também são herdados geneticamente. Por isso que o medo é algo natural e você deve lidar com ele com naturalidade, lembrando sempre de se lembrar e não esquecer que nada temer a não ser o próprio medo. E aí, o que você faz com isso? Você também tem nessa nuvem de pensamentos todo inconsciente e coletivo. O seu desafio é elevar a sua vibração. Acredito que vocês que estão sempre conectados comigo, veem que eu falo muito sempre assim, bom dia com alegria, bom dia com amor, bom dia com alegria, bom dia com amor. Então, já ativo o meu dia na alegria e no amor. Porque é uma energia, uma frequência, porque nós somos seres vibracionais. Nós temos um corpo energético que vai fazer com que eu consiga durante todo o meu dia gerenciar para oscilar menos as minhas emoções e garantir que essa nuvem de pensamentos, de informações entre da consciência coletiva, da positividade que falam que é tóxica, mas sem ser positivo e elevar a sua frequência, é muito difícil você criar uma realidade favorável para a sua vida. Ok? Então, eu trouxe mais orientação para a turma, Patrícia. Esse aqui é meu livro de cabeceira, eu estive citando colocando no lugar certo. Poder do Subconsciente do Dr. Joseph, adoro, porque ele traz conceitos também da física quântica que é um estudo que eu também faço e que eleva também a nossa consciência para que a gente tenha acesso a essas informações e uma live só não dá para a gente trabalhar e trazer tanta técnica. Então, eu quero que você pense agora quais são os padrões e comportamentos que você tem que você não investigou e quando o pensamento, vamos dizer, a crise do passado, ela temia empreender, porque ela acreditava que ela tinha que ter uma segurança de uma entrada financeira, de um plano de saúde, de um ticket de alimentação que era bancado por outra empresa, vamos dizer assim, e não pela empresa dela. Aí, a crise do passado pensava hoje do mesmo jeito, segurança, segurança, segurança. Mas aí, a crise do passado descobriu, no presente, que segurança é uma ilusão e que se ela gerava um faturamento, vamos dizer aí, de 4 bilhões em uma empresa, no mundo corporativo, se liderando, desenvolvendo pessoas em uma região ou em uma cidade, ela gerava ao longo do ano 4 milhões de faturamento, essa crise que gerava para uma outra empresa, ela gera para a empresa dela também, contratando, selecionando, usando o talento dela também. Então, quando a minha crise do passado aparece agora, nessa live, por exemplo, e a segurança, e o seu pró-labore, e a renda vai variar. Aí, o que você faz? Segura a técnica agora, vai, recebe essa chama, que eu gosto de trabalhar com a senhora Paula. Ela disse para ela assim, ok, eu entendo, eu entendo você. Durante muito tempo, você funcionava assim, mas eu estou evoluindo, eu estou em processo. Eu escolho suportar o desconforto, gratidão por me ensinar. Então, nessa hora, você neutraliza a sua memória, a sua crença de que para você ter prosperidade, para você estar bem, você tem que ter uma renda fixa, segura. E aí, você dá um comando agora de que você está evoluindo, está crescendo. Então, amanhã, a crise não é a crise do passado, a crise é a crise que falou no hoje que ela está evoluindo. é uma técnica. Cris, é meio complicado isso, meio papo de doido, né? É treino. Tudo que você quer para a sua vida, você vai ter que treinar. Sabe qual é a boa notícia? É que o cérebro é treinável, senão você ia passar a vida toda sendo a mesma pessoa. Então, você é aquilo que você acredita, que pode ser. Então, você já tem que viver como se fosse. Vou só estender mais um pouquinho, Patrícia, para passar para você, para aproveitar que eu entrei nas orientações, que essas são as três literaturas que eu direciono os meus mentorados, utilizo no método Pau, minhas alunas que entraram aqui que estão comigo, meus alunas, já entendem isso, já praticam, já fazem e tem resultado. Aí você pode perguntar, como eu sei que isso vai dar certo na minha empresa, na minha vida? Deu certo na minha? Agora, só dá certo se você fizer. Eu posso facilitar, orientar, trazer as literaturas, as técnicas, posso, inclusive, ser sua mentora em um processo se você assim escolher, mas fazer por você eu nunca vou poder. Só dá certo porque eu pago o preço, entende? Eu passo pelo desconforto, eu passo pela dor, quantas coisas eu deixei. Eu tive que soltar para ser a crise que eu sou, acessando a minha essência, mas buscando a evolução. Então, uma das minhas mestras que eu gosto muito é a Byron Kate. Tá? Então, para quem está com dificuldade, principalmente, para quem está fazendo transição de carreira, para quem está saindo do formato C e T, para quem está nesse movimento híbrido, para quem está nessa adaptação, nesse mercado aí, do 4.0, comece a amar a sua realidade. meus alunos, mentorados, e os empresários que eu presto consultoria, sabem que a minha frase máxima, né, assim, de execução é, na dúvida, escolha amar. Porque é um amor que você perdoa, que você solta, que você ressignifica, que você autoresponsabiliza tudo o que é gerado no seu contexto, liberando o outro de um papel que não é dele. e a Bairro Quente, vale muito a pena, tá, gente? Ame a sua realidade. Tem uma técnica que trabalha quatro perguntas, que é um trabalho que, inclusive, eu uso muito dentro do método Power. O método Power é um conjunto de técnicas que eu apliquei na minha vida que me trouxe liberdade. Eu realmente me sinto linda. E o universo flui na minha vida. Sabe aquilo que a gente escuta? O universo trabalha ao seu favor. diga isso diariamente pra você. E não diga assim, o universo trabalha a nosso favor. Afirme o programa da sua mente. O universo trabalha ao meu favor. A vida flui. E você pode, inclusive, estar aí perguntando, a Cristo está sempre alegre, é tudo pra Cristo, funciona, não dá nada errado. Não. Tem dias que eu estou triste mesmo. Tem dias que eu choro. Tem dias que eu vou refletir. Tem dias que eu quero ajustar a rota. Tem dias que eu oscilo, porque é uma lei do universo. É a lei do ritmo. A hora você vai estar em alta, a hora você vai estar em baixa. Tá? E aí, são as polaridades. O bom e o ruim. Você só vive, só evolui se você acessar essas duas polaridades. Agora, qual é o exercício que a Cris faz e que eu quero ensinar pra vocês? A oscila menos. Se eu tenho um pêndulo e ele está aqui, ele vai oscila mais. Mas se eu vou alinhando, refinando, usando as técnicas, ele oscila menos. Então, eu vou estar mais em alta e menos em baixa de energia. Esse livro trabalha quatro perguntas, quatro processos maravilhosos que eu uso dentro da minha metodologia, onde você vai se questionar. Questionar os seus pensamentos é o seguinte. Isso que eu sinto agora, que eu penso agora, é uma verdade. E a outra pergunta que vai lhe ajudar também no processo é o que eu seria sem esse pensamento agora? Então, se você acha que a sua empresa é pequena e que o seu faturamento ainda não atende a você, pergunte a você, o que eu seria sem esse pensamento agora? Porque nos meus desafios, em que eu me vi menor, em que eu me senti frustrada, em que eu não acessava a minha consciência de qual era a parte da resistência, eu comecei a perguntar o que eu seria agora sem esse pensamento? Apoio! Então, eu entro no movimento da ação, porque a vida é movimento. Conecte-se com o que lhe leva para o crescimento. Ok? É uma maravilha, eu vi, né? Ó, podemos ficar muito mais tempo aqui, sem problemas. Falei pro pessoal mandar muitos corações pra essa mulher power, porque a gente precisa estar aí mandando pra mais pessoas assistirem essa live e a gente precisa que os assistindo, os ouvintes coloquem aí os corações pra essa mulher que encanta e traz tanto conhecimento pra gente. Teve alguns comentários aqui no Instagram, no Facebook que eu não consigo visualizar, não sei porquê, então, eu só vou dar uma olhada no que tem aqui no Instagram, tá bom? Eu falei pro pessoal que fiquem à vontade pra fazer perguntas, a gente gosta da interação, a gente gosta dos coraçõezinhos, né, Cris? Pra todo mundo enxergar mais. A Vânia, querida, que eu conheço e trabalhei com ela, me perguntou sobre quando eu falei de mulheres falando que são empreendedoras e que sobre a diferença de mulher empreendedora e de mulher empresária. Eu sempre coloco que no meu ponto de vista, a mulher empresária é quando ela assume o protagonismo do negócio, né? Então, ela assume a questão de ter o seu negócio, de ter a sua essência criativa gerando um legado pro mundo, gerando um legado pro coletivo. Quando ela faz disso uma geração não só de renda, mas uma geração de movimento coletivo, então eu sempre digo que é o empresário. A empreendedora, ela ainda está no início do processo de construção. Aí é o meu ponto de vista. Pode ter outras verdades, como a Cris falou, mas é o meu sentimento e é muito o que eu condiciono com as pessoas que são nossos clientes, quando a gente faz consultivo ou quando faz mentoria, muito nisso. O empreender é uma ação de execução para mim. O empresário é o protagonizar mesmo, você entender a sua expansão de negócio, você sair dessa zona que a Cris colocou tão brilhantemente de quando a mente fica no piquinês. Então, quando você está nessa coisa do empresário ou da empresária, você enxerga o negócio como além de você. Eu tenho uma coisa bem simplista para explicar isso, que é quando você deixa de ser o dono e pensa como um bem maior. então, eu tenho essa exemplificação às vezes, principalmente para quem está começando a gerir o seu sonho, tirar do papel o seu sonho para ser o início de um negócio, para ser um empreendedor, muito disso. Você deixa de gerir o seu negócio e as pessoas que estão trabalhando junto com você, sejam eles liderados seus, sejam eles parceiros, fornecedores, clientes, você deixa de pensar como dono e aí aquela sentimento de posse, de propriedade, de sofrência do seu ser gerido, aquela coisa bem de nascimento mesmo. Coloquei no mundo um novo projeto e aí ficou com aquele sentimento de possessividade. E aí você enxerga aquilo como um plano maior, de que ele vai ser atrativo para os meus concorrentes, que ele vai ser atrativo de repente para um investidor. Eu estou enxergando bem coletivamente o meu negócio e coletivo. Então, a minha mente sai dessa posição de posse, de galinha com os pintinhos e eu começo a ver que aquele pintinho vai voar sozinho ou virou um gavião e assim por consequência. É muito meu. Então, Vânia, não sei se isso respondeu, mas para mim é isso. A diferença entre empreendedora ou empreendedora e empresário é muito do quanto você protagoniza no seu negócio na questão de expansão e a expansão não necessariamente ser várias unidades, é a expansão mesmo de legado do que aquele coletivo empresarial está fazendo, transformando a vida do liderado dele, do colaborador, transformando a vida da família dele, transformando do fornecedor, do parceiro de negócios que ele tem e é uma transformação coletiva. Quando ele entende isso, quando ele deixa de pensar que ele não pode estar numa reunião de network porque vão copiar a ideia dele, quando ele sai desse lugar de temor, de posse, ele se torna para mim um empresário ou uma empresária. Cris, fica à vontade de abrir e comentar a sua visão desse tema também. É muito bacana a gente ouvir as percepções, né? Porque não existe verdade absoluta, não existe. Só é percepção, é como você funciona, é como você enxerga o contexto. E é tão legal quando tem pergunta, porque quem pergunta está junto, quem pergunta quer aprender, quem pergunta quer mais da vida. Eu amo pessoas que querem mais da vida. E na minha percepção de mundo, o empresário a empresária é a empreendedora que deu certo, que se identificou nesse percurso, que passou pela dor, como a Patrícia descreveu, porque ela descreveu com muita salência. O empreender está começando a ter a força, a ter a energia, porque você também entra em empreender. Você pode empreender dentro de uma organização e está tudo bem se auto-realizar assim, ótimo. Não tem problema com isso. Pessoas também são muito felizes sendo CEO's, pessoas são muito felizes sendo executivos, executivas, elas se encaixam naquele mundo e elas se auto-realizam dentro daquele processo. A empresária... Nós fizemos isso muitos anos, né? Sim, e fui muito feliz. Onde mais essa minha jornada me preparou para ser empresária. O empresário é o empreendedor que deu certo. Cris, por que deu certo? porque ele estabeleceu uma jornada de constância de permanência e não abriu mão de entregar um legado. Não abriu mão de impactar o mundo. E não tem um conceito só para si, tem um conceito de escala, inclusive para vender o seu negócio. Cotar o seu negócio, trazer ações para o seu negócio, entender que é maior do que ele, porque a empresa, o corporativo, vamos dizer assim, quando você já tem volume, você começa a empreender você com você, depois você vai trazendo outras pessoas, mas como você já tem volume, quando você já é empresária mesmo, você já tem uma visão sistêmica desse movimento, a vida vai exigir de você mais. São mais vidas que você tem com responsabilidade inspirar e promover o crescimento. Então, já não é mais sobre o negócio, já não é mais sobre você, já não é mais sobre a autorrealização. A empresa, em si, é um organismo, é um sistema. Os interesses dessa empresa se sobrepõem aos interesses individuais, aos interesses, inclusive, da própria empresária. Então, eu vou trazer um movimento, um exemplo aqui. Eu tenho um Instituto Cris Oliveira, que nasceu com o meu movimento de começar a atender pessoas, prestar consultoria, dar mentorias e tudo mais. E aí, foram chegando novos desafios, novos desafios e nós fomos provocados a crescer um pouco mais. Ok? Então, dentro desse movimento, não tem mais o interesse da Cris Oliveira. A Cris Oliveira é parte de um processo, uma mente pensando estratégica, que está trabalhando na criatividade da inovação e que está buscando pessoas para agregar nesse movimento, que sejam geradoras de resultado, mas que tenham o mesmo propósito, o bem comum. E qual é a razão de existir do Instituto Cris Oliveira do Método Power? Fazer você, que está aí do outro lado, viver a vida que faz sentido para você. Avançar no seu plano de vida, ou seja, empreendendo dentro de uma empresa, entrepreendendo, ou seja, alavacando o seu negócio para você chegar no nível de empresária. Quando você já tem números que representam nisso e que se sobrepõe ao seu interesse pessoal. E aí o ego vai dar um movimento que é confundido, porque no processo de crença você tem que começar a desconstruir as suas vontades. Né, os seus, vamos dizer assim, aqueles movimentos que você quer só para você. Não cabe. No mundo empresarial não cabe. Lógico, vai ter autorealização, sim. O ego é importante para você mover a sua energia, para você se capacitar, para você estudar para avançar. Mas ele não dita mais a regra do jogo. A regra do jogo é a conexão com a causa maior, com o que você está propondo para o mundo. E a colheita, ela é sistêmica, ela não é mais só para você. Então você sai de um movimento mínimo, de dar e receber para alimentar você, e você vai para um movimento maior, porque a energia já flui para você escalar e entregar mais. Mas aí não é para gerar só retorno para você. É para gerar retorno para todo um ecossistema. Por isso que é importante se capacitar, estudar, ter um mentor, ter alguém que já passou pelo processo. Buscar uma consultoria, uma consultoria financeira, uma consultoria de desenvolvimento humano. Aquilo que você não sabe, você vai ter que aprender. Lembra que a gente falou no início, uma vida boa dá trabalho. uma empresa de sucesso dá trabalho. Então, primeiro, conecte-se com a sua paixão interior. Se isso faz tudo para você, você vai empreendendo e vai se tornando dentro do processo, desfrutando da jornada, a empresária que você já é. Porque se você pensa assim, você já é. É isso. Eu estou lendo aqui, Aglaé, acho que é sua power. Ela está aqui mandando. Minha super mentora, ela mandou, mandou falando vários comentários sobre você aqui. Viver essa sua essência com alegria e transbordar aos que se conectam conosco. Diz que admira e honra muito você. fã-clube top esse daí, hein? Power, hein, Cris? Pode abrir. Vai dar um pouquinho de eco, mas a gente vai... Gente, eu sou fã da Aglaé. Fã da Aglaé. É recíproco, tá? Como eu falei para vocês, somos. Em alguns momentos, os nossos papéis se invertem. Você se torna minha mestra, Patrícia, e eu aprendo com você. E em outro processo, eu faço esse papel de facilitadora, de mestra para você. A Aglaé é uma empresária power. Eu sou muito honrada de ter sido escolhida por ela, de ela confiar na minha metodologia, no meu jeito de ser consultora para desenvolver o time dela, para você ter ideia. Ela fez a escolha de estabelecer o DNA corporativo de todo o time sem distinção. Ela é uma empresária que está com uma empresa que está completando 30 anos esse ano, construindo um legado incrível, disruptiva, inovadora, em um segmento exclusivamente masculino, Patrícia. Ela é a mulher que faz acontecer no segmento masculino e que decidiu ter sua liderança toda feminina. Ela me inspira, ela é a alegria, ela é minha power mesmo, ela é aluna do método power. E ela me deu a aula de mentorá-la dentro desse processo. Sigam esse perfil. A Aglaé tem muito a ensinar para vocês que estão começando agora, principalmente que estão fazendo transição de carreira, ela lidera um time de homens no mercado extremamente masculino, altamente competitivo e que a gente sabe que tem jogos, jogos de interesse e que, ainda por cima, é no sertão de Alagoas, no Nordeste. Então, bota disruptiva nessa mulher. Bota disruptiva nessa mulher. e ela ocupa cargos de destaque. Ela é presidente de associação, ela participa de vários movimentos de associação comercial, de associações que são específicas do segmento dela de material de construção. E ela, hoje, tem um movimento incrível de experiência do cliente, junto com uma parceira minha dentro desse processo, que é a Kícia Vilela, e também de promover uma comunicação humanizada. Lembram da tendência? E a gente sofre um pouquinho desse preconceito das mulheres que estão aí no mercado, né? Dos nossos queridos homens que eu amo todos, os meus gestores me ensinaram muito, aprendem muito com vocês. Mas nós temos um jeito de ser, de fazer diferente, que promove a evolução do outro. E olha, venda, resultado, faturamento, lucratividade é consequência. Onde você tem que construir as pessoas? Se elas estão felizes, seu negócio vai escalar cada vez mais. Porque se a sua causa for genuína, for impactar vidas mesmo, desenvolver quem trabalha com você, dar espaço, dar voz, confiar nas pessoas e também promover o desenvolvimento dos negócios, você vai longe, tá? E a GLAE hoje tem essa escolha, ela desenvolve pessoas e negócios, porque a entrega dela é pra B2B, então ela está desenvolvendo os negócios dos clientes dela, então honra, sou super fã e ela é uma inspiração pra vocês que estão começando agora, eu sigo o perf dela porque ela tem muito pra trocar com vocês. É isso aí, é o que eu falo. A história de que a gente atrai sempre aquilo que a gente transborda pro mundo, né, não é, Cris? E a coisa flui de uma maneira muito objetiva e natural, né? Você estava falando um tempinho atrás sobre a questão de constelação, de sistema quântico e tal, eu lembrei de uma sessão que eu fiz com a Carol Melo, que é uma mentora de constelação familiar, uma jovem também, bem jovem, por sinal, bem jovem, né? Eu falo isso pra ela dar risada. E ela me deu uma técnica muito, que eu uso muito e que me reprogramou, sabe? Que ela fala, ela exemplificou assim de que quando a gente está com a mente com a nuvem um pouco negra, né? Ou que a gente está muito cansado e que a gente está se sentindo fora da cintoria, que a gente pensasse que a cabeça é igual um rádio e que a gente fizesse o movimento de uma, de como se a gente pegasse o seletor de um rádio e mexesse pra entrar na estação correta. Tipo, está tendo interferência. E foi tão engraçado que é um exercício que operacionalmente a mente entende que é pra mudar, né? Então, quando você ensinou, orientou todas as técnicas que você passou lindamente, eu lembrei muito desse dia da Carol, né? Porque pra mim é muito isso, assim, às vezes o respirar só não é suficiente. Às vezes aquele dia você está de TPM, está com muita coisa cansada, não dormiu tão bem, e aí o movimento de fazer, isso me faz, né, o reprogramar. Tipo, a respiração só não foi suficiente, aquele dia precisa reprogramar mesmo. Pegar e fazer o movimento, ou aqui, ou aqui, e é tão engraçado, porque na hora você ri, né? Porque você lembra daquilo que você aprendeu aquele dia e que te traz a sensação de liberdade, de libertação daquele momento que não está te agradando, né? E... É, nossa, eu gosto muito dessa, e olha que faz muitos anos que eu vivi isso com ela, mas eu tenho isso muito guardado comigo, sabe? De que é fazer o movimento, é a ação, não só mental, porque às vezes, né, o mental não atende quando a gente não tem que fazer o físico, né? E é muito... Eu estou olhando os comentários também, eu e você, e que legal você trazer isso agora pra mim, viu como você, como a gente troca de papéis o tempo todo na construção da evolução, que a gente acabou de aprender com você, que técnica power. Isso acontece, por quê? Na hora que eu vou sintonizar, a minha mente inconsciente, ela não aprende através das palavras, ao pé da letra, ela aprende com a imaginação. Então, quando eu faço isso, eu estou visualizando, se estou visando, eu estou imaginando, ela capta e ela executa. Por isso que nos filmes a gente se emociona, porque ela não sai desse conceito aí, né, do que é real e do que é imaginário. E nas técnicas que a gente também usa de hipnoterapia, eu também sou consteladora familiar e trabalho com pensamento sistêmico complexo e consteladora sistêmica para empresas. Então, dentro desses conceitos, essas suas técnicas de transe, é exatamente isso que acontece. Eu amei isso. Quando a mena ia baixar, vou gravar outra aula lá, vamos fazer isso para se atualizar. Que pau! Eu adorei isso. Gratidão, viu? Gratidão. É muito isso mesmo, de você reverberar aquela história, né? Tipo, vamos energizar diferente porque... E precisa desse movimento. E eu acho que, assim, para a gente, feminino, e aí eu concordo com você de que a gente tem que pensar no masculino também como ação do feminino, mas eu falo que a gente, mulher, tem uma necessidade visual, né? Então, a gente gosta de cor, a gente tem planejamentos ou tem caderno colorido. Se a gente vai fazer um indicador, a gente gosta de fazer um indicador colorido, né? Se a gente vai fazer um gráfico ou vai fazer uma apresentação que a gente gosta de fazer com imagens, não só com números, né? E isso, às vezes, dentro de uma gestão, e aí, você sendo empresária ou você atuando como uma gestora dentro de uma corporação, tem que ser visto, tem que ser amorosamente respeitado. Eu fiz uma fase de que isso eu não conseguia repetir, e aí eu voltei para aquele processo do concretamento, né? De, tipo, criar a barreira, e depois eu percebi o quanto isso, em outro período da vida, fez a diferença de voltar a trazer isso e de voltar a incentivar a minha equipe, os meus liderados ou os meus clientes que atuavam junto comigo, a terem essa liberdade, né? De construir as coisas da maneira que você tem prazer. Então, se você pra fazer uma apresentação você prefere um gráfico com todas as tabelas possíveis ou com todos os números possíveis e isso te dá prazer de fazer aquilo, aceite aquilo como gestor, né? Se o seu liderado atua a cabeça dele daquela maneira, enxerga o resultado e não o meio, né? A gente tem muito isso dentro dos processos e isso em qualquer empresa, seja, sejam as nossas, né? Quem tá sendo empresário e quem é liderado ou gestor ou executivo, ou seja, como aceitar o seu sua equipe como ela é, né? Então, é muito do que a Cris falou da gente aceitar outra pessoa como ela é e agradecer por isso, mas dentro de corporações, dentro das nossas empresas, a gente efetivamente praticar isso, agir com isso, porque aí a gente vai ter os resultados que a gente quer, a gente vai ter os resultados abundantes, a gente vai conseguir prosperar no coletivo quando a gente entende que o foco, que o macro é ali e não o meio, né? O meio, se eu preciso, se pra mim trabalhar com prazer, produtivamente falando, né? É de cabeça pra baixo, por que não? Por que que a gente tem que ficar tão engessado, né? Por que que ele precisa sentar do mesmo jeito que eu? Por que que ele tem que trabalhar nos mesmos horários que eu, sendo que ele produz em outros horários, sendo que a outra pessoa tem horários diferentes? Pra mim, trabalhar cedo sempre foi muito difícil, a minha vida toda. A minha cabeça funciona muito mais produtiva depois das dez da manhã. E isso nunca foi respeitado. Olha que papo maduro e deslutivo. Quando que nós vamos chegar a isso? Quando nós agirmos assim. Tem um movimento muito forte assim de você trabalhar muito na régua do outro. Não é? Quando eu falo na régua do outro, ah, porque no sul estão trabalhando assim, porque ele está o gato trabalhando assim. Ah, porque fulana faz assim. Então, vem lá com fulana. Então, o que que acontece no movimento de liderança de gestão? Como gestor como líder, você vai se identificando com alguns perfis. Normalmente, são os perfis que se parecem mais com você. Só que, para ter completude e performance, é necessário que você tenha uma equipe composta de pessoas com competências e habilidades totalmente diferentes. Para gerar processos colaborativos e não competitivos. Porque aí sai do propósito total. Quando você traz, Patrícia, esse funcionar do colaborador, o seu jeito é o jeito sério. Por isso que eu amo demais a Gleia, por isso que eu admiro demais. Porque, olha só, nós utilizamos o mapeamento DNA corporativo para cargos de executivos, para cargos já no nível tático e estratégico. As empresas que me contratam para fazer a tração de seleção, elas utilizam mais essa ferramenta, contratam mais esse serviço para essas posições. A Gleia escolheu conhecer cada colaborador do time dela. Isso é um grande diferencial. E respeitar o nível de consciência e de evolução de cada um deles. Enquanto a régua cobra, tem que ser power demais, tem que isso, tem que aquilo, ela escolhe como está com o melhor no nível de consciência que ele tem e promover o desenvolvimento daquele colaborador. Então, esse é o grande boom do resultado, sabe? Foi isso que eu fiz a minha vida toda. Quero compartilhar com vocês que eu sofri muito preconceito, tá? Muito preconceito. Eu fui muito rotulada assim, a Cris é doce, a Cris é boazinha, a Cris é mega. Eu sou doce, sou boazinha, sou maravilhosa, sou amorosa e sou firme quando necessário. E sei dizer não quando necessário. E consigo trazer a pessoa com muito respeito dentro de uma relação para entender quais são as partes que cabem a ela e quais são as partes que cabem a mim. Nunca tive nenhum processo de dificuldade dos processos de desligamento. Quando eu ia desligar alguém, ela já sabia porque ia ser desligada, qual era a razão e nós promovíamos o desligamento que depois e nós tomaram um café. Porque tudo que tinha que ser feito para aquele colaborador, para aquele liderado, foi feito de forma transparente e clara. Nunca limitei a ação de ninguém dentro do meu time. Porque eu acredito que eu só sou uma grande empresária, uma grande líder e tenho resultado porque eu tenho pessoas boas promovendo isso comigo. Eu tenho um título, Patrícia, de Howl Femme, de melhor gerente de vendas do Brasil. Em uma das corporações que eu passei uma foto lá em Nova York e tal. Mas eu só represento uma massa de execução de pensamentos e de união de um time que confiou e acreditou em mim porque eu respeitei essas particularidades. Então, eu lembro que nos processos de desenvolvimento eu sempre tive muita performance nas empresas, né? E performances assim, bem expressivas, vamos dizer assim. Então, eu estava sempre envolvida nos planejamentos estratégicos, nos movimentos para fomentar ideias criativas, né? Foi quando eu descobri que o meu pensamento tem valor e é muito legal. Olha como é boa a jornada, né? Porém, quando era necessário me colocarem no desafio maior por esse preconceito de ser tão cuidadosa com as pessoas, em alguns momentos o freio de mão aconteceu por parte da gestão com o receio de que isso podia fragilizar o desenvolvimento e a performance da equipe. Olha que surreals. E aí, quando eu fui olhando para esses movimentos, eu acessei e descobri um dos meus maiores poderes. E eu falo aqui com transparência sem milíndres, tá, gente? Porque uma das coisas que eu aprendi é honrar o que você é bom e refatizar e potencializar, refinar o que você não é porque eu também sou um bocado de coisa. Tem umas perebinhas também. E tá tudo bem eu me aceito com as parábolas que eu tenho. Mas eu sou muito boa e muito boa em desenvolver pessoas e alcançar os resultados com essas pessoas. Mas só através dela, é com essas pessoas. Eu tenho um estilo próprio, um jeito de ser, não é uma metodologia, não é, a gente já sabe. Mas eu acesso isso. E foi isso que me levou aos resultados dentro das empresas. Quando eu me perdi dessa causa, desse propósito, aí os meus resultados começaram a oscilar. Porque eu desviei o meu ponto de atenção. O ponto de atenção de qualquer empresária, você que tá nos ouvindo agora, são as pessoas. É o seu time. é a sua equipe. E não importa como eles chegaram. O que importa é a transformação que você vai promover na vida deles, se eles forem abertos pra receber. A gente só ajuda quem quer ajuda. Quem não quer ajuda, a gente deixa seguir outra jornada. Também não tem problema não. Mas quem quer ajuda é um papel também de um empresário. Por isso que dá tanto trabalho ter sucesso aí. Esse sucesso de empreender. porque vai exigir a sua energia, o seu amor, o seu comprometimento e fazer não por você, mas fazer aquela sua liderada, aquela sua colaboradora, aquela sua executiva ter voz, musculatura, força pra aplicar o que ela sabe aplicar. Sem você ter medo que essa pessoa vai fragilizar a sua liderança ou vai roubar a atenção de toda a hierarquia do corporativo. Porque se eu tenho alguém que me entrega mais, eu tô muito bem dentro desse ambiente. porque eu estou atendendo uma necessidade do sistema que o interesse é maior, que é o da empresa. A gente torce, né, Cris? E a gente faz um movimento pra que esse amadurecimento coletivo das corporações aconteça. E a gente conta aí com empresários que estão fazendo esse movimento. que pagam um preço por isso, né? Estão de peito aberto e coração acolhedor pra fazer esse movimento. E não só de discursos de marketing pra realizar as coisas de campanhas aí de produtos. Então, acho que isso em qualquer escala de negócio, a gente tem que fazer esse movimento pro coletivo ser efetivamente positivo, né? O pessoal mandou vários aqui você é sensacional, você é, a Thais colocou você é muito boa, eu sou a prova viva disso, minha power. Eu acho que a gente ficaria aqui vários dias falando, mas a gente já tá aí há uma hora e meia conversando e a Cris também precisa descansar, repor aí as energias porque teve um dia bem puxado também, tá? Entrou em uma, saiu de uma live, fez aula, veio pra pra nossa, agradeço imensamente o tempo, o conhecimento, toda a sua energia e inspiração, o pessoal aqui elogiou muito e agradeceu, já estão seguindo, falei, passei pro pessoal aqui seguir você, que é grande power e conhecedora de muitas coisas aqui que vai ser útil pra todo mundo, fica gravado, então depois também pode visualizar quem não pôde estar aqui com a gente ao vivo, vai enxergar os insights todos aí que a gente teve e que a gente pôde compartilhar, né? Hoje, nessa noite de terça-feira, quarta-feira, olha como é que a gente tá tão doido que eu já não sei que dia que é, eu falo que às vezes eu não sei que dia da semana que é, eu falo, hoje é que dia mesmo? Aí eu olho pro quadro do planner na parede pra ter certeza de que dia que é hoje, né? porque não dá, às vezes não dá. Amanhã eu tenho também uma live com a Bruna, que é uma jovem empresária inspiradora, também numa área de atuação bem diferente, ela é cineógrafa, então é uma coisa super diferente, artista plástica, e aí eu fiz aí, graças a Deus, o convite maravilhoso esse mês de mulheres de ramos de atividade completamente diferentes umas das outras e que quiseram trazer aí tanto conhecimento pra todo mundo porque é justamente, era esta minha proposta, né? De que a gente fosse capaz de mostrar quanto a gente é diferente e de quanto a gente pode construir tanta coisa juntos, né? Cada um respeitando a sua individualidade, a sua diferença e construir uma corrente do bem, né? A gente pode ter elos diferentes e fazer parte da mesma corrente. Então, é isso que foi a minha proposta pra o mês de abril, né? Era o meu desafio comigo mesma de trazer as pessoas que são dos meus network, assim, né? Que são pessoas que tiveram histórias comigo e que vão ter novas histórias comigo e que atuam em segmentos completamente diferentes, em idade de gerações diferentes porque isso também traz uma história diferente, né? Eu, quando comecei a trabalhar, não sabia o que era um fax e hoje a gente não existe fax, eu acho que não existe mais nas empresas, né? Então, as gerações novas não sabem o que é isso. Então, essas coisas é o que mais me atrai no ser humano e nessa jornada de negócios e de coletivo, né? Eu agradeço imensamente a todos que puderam assistir junto com a gente, agradeço a Cris que esteve aqui com a gente dando tantas coisas pra gente e se doando pra encerrar aí a noite delas, nove e meia da noite. Obrigada, Cris, de coração, viu? É sempre muito bom estar com você, me conectar e aprender com você, viu? Conto sempre comigo, muito sucesso, sucesso pra todo mundo que tá aqui. Estamos juntas, é uma caminhada individual, mas em uma consciência coletiva para que todos se auto-realizem, tenham um bem-estar e promovam um bem maior, gerando uma energia de abundância, de prosperidade pra todo mundo. Gratidão, viu? É isso, um beijo, viu? Um beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau.